Não sei o que posso fazer nessa vida sem ela, sem ela, sem ela Eu passo meu tempo inteirinho esperando por ela, por ela, por ela Toda vez que eu a vejo sair, dá vontade de seguir seus passos Mas eu sei que alguém já é dono do seu coração Sinto tanto desejo em mim, eu não posso saber o que faço Vou pro quarto dormir uma noite com a solida Não sei o que posso fazer dessa vida sem ela, sem ela, sem ela Eu passo meu tempo inteirinho esperando por ela, por ela, por ela